Olá, gente, tudo bem? Eu sou a Antônia, dona do canal Oxente Antônia. Há muito tempo eu não apareço aqui, mas é porque assim, gente, aqui continuam mesmo as coisas, né? Eu não coloquei produto ainda porque nessa reta do final de ano a gente tá investindo bastante nas coisas que a gente já tem aqui, né? Por exemplo, muita cerveja, né? Muita escola, muita taipava, a novidade que colocamos agora de cerveja é a Império. Eu nem sabia que vendia tão bem a Império. A gente colocou aqui, está indo tudo bem, tá vendendo bastante, graças a Deus. Mas hoje esse é um dos motivos que eu não voltei a fazer vídeo, gente, porque assim, se for pra me voltar aqui e falar as mesmas coisas, não tem muita graça, gente. Eu quero dar dicas, eu quero falar sobre as coisas que eu coloquei aqui e que realmente saíram, sabe? Eu não quero vir aqui e falar assim, ai, vocês lembram dessa groselha? Ai, eu comprei mais uma garrafa, olha que legal. Não quero fazer isso, eu quero fazer coisas que... Oi, Jorge! O cliente acabou de levar um cerveja, parei o vídeo rapidinho, mas já retornei. Então, gente, é sobre isso, né? Então assim, coloquei novidade, deu certo pra mim, eu venho aqui e conto pra vocês, porque se deu certo pra mim, vai dar certo pra você também. Então assim, o meu vídeo, os meus vídeos é sobre isso, né? Eu iniciei com pouquíssimas coisas, se deu certo, venho aqui e conto pra vocês, vocês fazem e depois conta pra mim aqui nos comentários se deu certo, se não deu, se sai, se não sai, entendeu? Então vamos lá. Hoje, um inscrito perguntou, não, pediu pra mim fazer um vídeo de como eu vendo isso aqui, gente, olha. O Velho Barreiro. Aqui na comunidade onde eu moro, eu moro em Poá, São Paulo. Isso aqui, e creio que é em todo lugar, né? Isso aqui vende muito, gente. Todos os dias eu vendo uma garrafa e meia dela, tá? Vou mostrar pra vocês aqui quanto que eu pago na garrafa. Eu pago R$8,30 em uma garrafa, só que assim, eu sempre compro de R$12,00 em R$12,00, entendeu? Porque sai mais em conta, né? Eu sempre compro em R$12,00, porque assim, pra mim, em R$12,00, porque pra mim sai mais barato, né? Porque se eu fosse comprar em uma, eu ia pagar por aí R$12,00, dependendo do lugar, é um pouquinho mais caro também o Velho Barreiro, viu? E aí eu pago em uma, R$8,30, e recentemente as pessoas estão vindo aqui comprar ela com a gente, né? Eles vêm aqui e eu cobro R$12,00, eles trazem o vasilhame pra mim e eu revendo por R$12,00. E também vou mostrar pra vocês como que eu faço a dose do Velho Barreiro. Antigamente, né, quando eu comecei, eu... Pera aí. Antigamente, quando eu comecei... Não tenho, não. Antigamente, quando eu tava... Quando eu comecei, né, aqui na Dega, eu vendia a dose do Velho Barreiro... Esse tanto aqui, gente. Isso aqui é água, tá? Eu fiz só pra vocês entenderem o vídeo melhor, né? Eu vendia essa dose aqui por R$1,00. Olha o tanto. Por R$1,00. E essa daqui... Um pouco menos, tá? Por R$2,00. Aí eu estava com a minha esposa. Ah, vamos aumentar o Velho, porque em todo lugar aumentaram. Vamos fazer o mesmo aqui. Aí a gente fez essa plaquinha aqui pra as pessoas entenderem. Ó. Então, assim, essa dose aqui, ela passou a sair por R$1,50, essa dose aqui. Por R$1,50. E essa daqui, por R$2,00, né? A gente resolveu aumentar porque, assim, tava muito barato, né? O Velho é uma bebida que sai todos os dias. A gente vendia uma garrafa e meia. Então, eu tava achando que tava muito barato, por R$1,00. E resolveu aumentar o pessoal aqui. O pessoal aqui não chora, o pessoal paga de boa, porque, né? Cachaça, o pessoal paga. O pessoal reclama na comida, né? Infelizmente. E, então, assim, vendo muito bem. O Velho é uma das coisas que, desde o início, deu muito certo. As pessoas falavam assim pra gente aqui, ai, compra Velho Barreiro. A gente, né? Então, a gente foi lá, compramos. E deu muito, muito certo pra gente. Né? O que que eu ia falar mais? Então, gente, vocês que trabalham com Velho, conta aqui nos comentários quanto que vocês pagam na unidade, quanto que vocês pagam no fardo também e por quanto você revende aí na região de onde vocês é. Então, como eu falei pra vocês, eu só compro o fardinho, né? Que vem 12, né? A caixa vem com 12, velho barreiro. Eu pago 99,80 centavos. E, na garrafa, eu pago 8,30. Compro nas 12. Se comprar só uma, sai mais caro, né, gente? Então, na minha opinião, não compensa, né? Porque é uma bebida que sai muito aqui, aqui no meu comércio. Sai muito, muito mesmo. E, então, não vale a pena eu ir ali, gastar gasolina pra comprar um, dois, três. Não vale a pena. E a Vufo, recentemente, como eu já falei, começamos a vendê-la a 12 reais. E, graças a Deus, já tem bastante cliente já. Tem um cliente aqui, muito querido aqui, ele compra de 5, 6, de uma vez. E isso ajuda muito, né, gente? Me conta aí o que é que vocês, se vocês vendem, se vocês não colocam. Porque se vocês não tem isso aqui no comércio de vocês, gente, vocês estão perdendo dinheiro, viu? Isso aqui vende muito, muito. Olha só. Essa aqui é uma dose caprichada ainda, sabe? Porque a gente gosta dos clientes. É uma dose caprichada, ó. De 1 real. De 1,50. Antigamente 1 real, agora 1,50. E essa daqui... É a de 2 reais. E daqui a alguns dias eu vou aumentar pra 2,50 também. E ó o copo 1. E às vezes as pessoas falam assim, Ah, você me deu uma dose de 2 e coloca um pouquinho de groselha, um pouquinho de menta. Eu faço isso porque é bem pouquinho o que a gente costuma colocar, só pra dar um gostinho diferente, não sei o que, né? É isso, gente. Muito bom. Consegui fazer esse vídeo, tô muito feliz em ter voltado aqui com novidades, né? Falando sobre o velho barreiro. E indicando, porque é um dos produtos que eu vim muito aqui no meu comércio, aqui na minha adega mecearia. Tava com saudade de vocês. Deixa aqui o comentário de vocês, se vocês gostaram do vídeo. Dê aquele like. É isso, gente. Finalzão do ano, né? Já. Ano que vem vai ter muitas, muitas novidades, né? Na verdade, é consequência dos planos que eu já fiz, já. Então a gente vai continuar alguns planos, vamos crescer mais a adega. O quintalzinho aqui a gente tá planejando uma coisa bem legal. Logo mais falo e mostro pra vocês. Porque eu gosto de mostrar, porque daí vocês falam, ah, ela realmente tá falando a verdade. Não é mentira. Então é isso, gente. Feliz 2024. Você que for viajar, né? Viajar consciente pra não acontecer nada de ruim. Que Deus abençoe com muita saúde, né? Porque janeiro tá aí, vamos correr atrás dos nossos objetivos. E 2024, meu começo vai crescer muito, muito, muito mesmo. Porque eu e minha esposa, a gente tá se esforçando pra isso. A gente não vai viajar, porque a gente precisa trabalhar, né? A gente, quem é comerciante sabe que Natal e finalzinho do ano é uma época, Réveillon é uma época muito boa de ganhar dinheiro, né? Então pra quem quer crescer, né? Tem que trabalhar. Mas eu não fico triste não, gente. Porque em janeiro eu vou tirar uns dois, três dias de férias com as crianças. Aí eu vou curtir alguma coisa. Talvez uma praia, um resort, alguma coisinha assim, né? Que caiba no meu bolso. E qualquer coisa eu volto aqui e falo pra vocês, né? Se o lugar for legal, eu volto e indico pra vocês, tá bom? Então, é isso aí, gente. Beijo, muito obrigada. Que Deus abençoe muito, muito a vida de vocês, tá? Se o momento tá difícil, não desista. Vai melhorar. Porque, né, a gente às vezes não sabe pelo que a outra pessoa do outro lado tá passando, né? Mas eu falo pra vocês, né? Eu também passei por muito difícil quando eu abri aqui o meu estabelecimento. Mas tudo passa, gente. Tudo fica melhor. E é isso aí. Oi, Mi! Voltando aqui pra me despedir. Acabou de chegar uma cliente aqui. E é isso aí, gente. Então é isso. Beijo. Fica com Deus. Que Deus abençoe muito a vida de vocês. Com muita saúde, né? E que a esperança renasça em nossos corações. Tchau!